Tá dando um tiro, é tiro, é tiro todo Aleatório Ah, esse brawler tudo eu tenho aqui, eu acho que esse daqui eu não tenho Eu vou usar a última garagem O porquinho filha da mãe Não tô mexendo Peguei, bora eu ver se eu tinha Mentira que eu não tinha Nível 10 Vai lá A boniquinha tá fora da caixa Esse daqui eu lembro, tia Muito ano, muito E aí, terminou de limpar tudo? O que aconteceu? Eu tô gravando Eu tô gravando O porquinho, amor, fala da mãe Oi, amor, mas foi daqui Fala o cachorro caramelo Opa Raposa 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 Ah, mentira que eu não tinha Eu lembro que eu tinha, velho Eu tinha É, então Eu também Só que eu ia pro lado da mãe Esse macaquinho Coronel Tomara que ele fique Se não Eu vou ficar com ódio Desse macaquinho E vou despensar ele Foge Ah, eu vou dar a banana, velho Tomara Ah não, sai, velho Sai, foge Ah não, Zé Sai Foge, velho Esse cara só tá gastando minhas pokebolas, João Nossa Ou sem não ficar Eu vou ficar com ódio Ficou, finalmente Gente Tá, mas aí a gente vai se falando Tá, eu não sei quem é Ah, mas ele não atende no mesmo lugar que a Raposa Atende, naquela sala lá Naquele lugar Ou é em cima Não Não, eu sei Porque tem uma parte de cima É Deve ter não Deixa eu ver Ah, tá Tá, aí O dela é um monte da dele É só que é lateral A dele é de frente A dela é É então A dela é De lado Tá, assim A gente vai poder olhar Aham Pois é Tá bom De nada Beijo, boa noite Bora lá, gente Bora lá Bora Bora Tá ali Tá ali, vai Olha, esse daqui eu já vou deixar Deixa eu ver Outro Vai Vai picar Não, esse picar show não Pera, vou pegar mais forte Ah não, um gole Aí, pronto Ah não Tem que ser um braulho de tanque Batalhar Deixa eu ver qual que eu vou Vai gole Vai, meu glimmer Não acredito que ele matou meu glimmer Vai, 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 vai Nossa, que é isso, mano? O cara é pro player Agora eu vou ter que usar o bisorralto Nossa, o bisorralto é bom, hein? Nossa, esse daí deve ser forte Aí eu vou tomar um pau Um couro O bisorralto tá bom, hein? Ou foi mal difícil pra ganhar ele Vai, bisorralto Vai, bisorralto Vai Vai, bisorralto Ganhei Ganhei com o bisorralto Ah, chocada Vem de ser, ó Boa Não sei se Nice Qual que é o Pokémon? Ah não, esse daí vai ser maior de mim Fica menor Que esses da... Mano, ele devia dar minha Pokémon Mano, ele fica desviando Não, fica Fica, velho Fica, fica Não foge Ah, tchau Vai, vai embora Eu venço da equipe Rocket E o Pokémon nunca fica Eu venci com o bisorralto Vou lá em Pokémon Bisorralto E grana mesmo Que outra hora pra mim Se não, se eu sei que vem Meu bisorralto nunca morreu Olha Nossa, a minha Meu pica, pica, pica Tá gravando ainda Não, é, tá Mentira, ele tá Tá sim Tô gravando Pokémon GO Não, ele tá falando de salvar pra você Não, é, tá Iradei certo Ela não tá Explosão De rocha Explosão de rocha Brava, hein Mano, eu tenho um bisorralto Deixa eu ver Minha aqui já morreu, né Fregor Deixa eu ver esse daqui Esma, GT, pedra Ataque de clipe Deixa eu ver esse daqui Bolgete de semana Nossa, ele é muito fraco Deixa eu ver o dog Brasa Pau Sobrio Ó, tá aqui Essa combinação tá boa Mas Tá tão bom Opa Eu não tenho Quer ver Ah não Acho que eu tenho Bora ver, gente Se eu tenho Esse brawler Peguei Peguei Bora ver Eu vou até agora Altinha Beleza Brisa Tá bom Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.